E a gente vai para a Terra Santa porque um clima de alegria na escola daquela região em Jerusalém para a iluminação da árvore de Natal tomou conta de todos. Um momento especial contou com a presença de líderes das comunidades religiosas e muitos alunos. O pátio da escola Terra Santa encheu-se do espírito natalino e os presentes, todos juntos, conforme a tradição, aguardaram a iluminação da árvore de Natal. Esta árvore de Natal é a de Jerusalém. Todos os líderes das igrejas da Cidade Santa participam deste evento. Desejamos e rezamos para que o próximo ano seja melhor do que este e esperamos que este vírus, que infelizmente ouvimos falar todos os dias, desapareça. Sua Excelência Dom Adolfo Tito Ilana quis sublinhar a importância de aprender com as crianças a ser feliz. Enquanto sua beatitude, P. Batista Pizzabala, disse que estes momentos são necessários para a alegria, acrescentando que o objetivo do Natal é, na verdade, a Páscoa, porque Cristo veio para nos salvar. De Jerusalém e de Belém dizemos a mesma coisa. Cristo é nosso Senhor e nosso Rei e devemos nos alegrar e ter orgulho de ser cristãos e filhos de Deus. O melhor é que todos participam deste evento, cristãos e muçulmanos. Todos estão envolvidos nesta festa. Esta é Jerusalém numa convivência pacífica, um lugar de coexistência entre as três religiões e que hoje se realiza diante dos nossos olhos. Sou muçulmana e tenho orgulho disso, mas hoje viemos nos divertir com nossos irmãos cristãos. Partilhamos a mesma escola e eles são como irmãos para nós. Somos como uma família. A iluminação da árvore de Natal é uma oportunidade para nos lembrar de amar ao próximo como a nós mesmos. Cantos religiosos e natalinos, espetáculos e, como convidado de honra, o cantor palestino Yakub Sahin. A alegria da iluminação da árvore de Natal da Escola Terra Santa de Jerusalém foi um momento especial, na esperança de um novo e mais brilhante amanhecer.